A Eliana teve uma despedida emocionante, deixou gravada uma mensagem, falou, assumiu que realmente estava internada, como nós contamos aqui no nosso programa para vocês, revelou o nome da filha e depois, mais tarde, a Patrícia Abravanel, que está substituindo a Eliana, deixou uma mensagem muito bonita para ela também, que nós vamos mostrar para vocês. Vamos ver a mensagem da Eliana, que foi a despedida do programa, foi a mensagem, né? Vamos conferir agora, vamos lá. Por conta desses acontecimentos que não podemos controlar, estou em repouso por ordens médicas. Tive um descolamento na placenta. Sei que não depende só da minha vontade, do meu esforço, mas farei o impossível para trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir. Preciso salvar minha filha de um parto extremamente prematuro. Tenho fé que em breve trarei boas notícias. Arthur me ajuda muito nesse desafio. Alegra o meu dia. O seu carinho comigo e com a irmã emociona quem vê. Não conheço criança mais doce que ele. Esta semana recebi muitas mensagens carinhosas de todo o Brasil. Obrigada. Confio e entrego nas mãos de Deus a saúde da minha filha Manuela. Em nome da minha família, desejo que a sua seja abençoada. Uma boa semana a todos. Obrigada. 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 Obrigado.